Esse Natal é todo seu, imagina, são vários presentes. Você assina a Multicanal e pode escolher, olha, assinatura por três meses da Amiga, ou da Folha, ou da Manchete, ou então, assinatura por seis meses de qualquer uma dessas revistas, tá? Multicanal, gente, é a TV com liberdade de escolha, é TV sem interferência, o sistema é perfeito e chega uma imagem e um som de cinema dentro de casa, não é verdade, Carol? Exatamente, 100% de qualidade de som e imagem. Bom, e qualidade também nos canais, são quantos canais? São 45 canais ao todo, com mensalidade de R$ 49,00. Ótimo, então você assina 45 canais, tem tudo isso, tem essa liberdade de escolha fantástica, por R$ 49,00 por mês, tá? A assinatura é R$ 100,00, mas você só paga em março, dia 10 de março de 97, né? E tem outros pacotes, tem outro pacote mais barato que custa R$ 32,00. Você dá uma ligadinha para saber como é que funciona, tá? Gente, muita informação, muito noticiário, muito jornalismo, muito desenho, seriados engraçados, gastronomia, documentários bárbaros, filmes gostosos para você pegar aquele cineminha na sua própria casa, tá? É muito pouco, é um presente que você merece dar para você mesmo. Com a parceria, então, com a Folha de São Paulo e com a Editora Bloco, eu tenho certeza que você nem vai pensar em perder. Dá às 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, e tem plantão no final de semana também, pelo 541... 0400. 541 0400. Assine multicanal, assine multicanal, assine multicanal.